Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então como vocês sabem, as aulas estão voltando, tem gente que já voltou, tem gente que vai voltar. As minhas começam segunda-feira, dia 19. E como vocês viram, eu já gravei um vídeo aqui sobre plano de estudos, bullet journal, que eu vou deixar aqui no card pra vocês. E eu amo muito esses negócios de organização. Então por isso eu andei pesquisando alguns arquivos pra imprimir, pra me organizar agora na volta às aulas. E eu pensei, por que não compartilhar esses arquivos com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês 5 sites que vocês podem pesquisar e que vocês vão encontrar muitos arquivos pra você imprimir e se organizar nos estudos. E se você estiver gostando desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, de deixar o seu like, que eu sempre posto vídeos sobre esse assunto aqui no canal. Na internet, esses arquivos que são pra você imprimir e usar, são conhecidos como printables. Eu acho que é assim que se fala. E como eu sempre costumo pesquisar esses arquivos no mesmo lugar, hoje eu vou mostrar pra vocês em quais lugares são esses e quais são os melhores sites pra você achar arquivos como esses, imprimir e usar na sua organização. Então o primeiro site que tem muitos printables é o Pinterest. Muitos de vocês devem conhecer o Pinterest como uma rede social pra você colocar fotos, procurar dicas de look, tem gente que procura dicas de maquiagem. Mas o Pinterest também tem uma comunidade muito grande de estudos e lá eles postam muitas coisas pra você imprimir. Além disso, tem muitas dicas, acessórios, como por exemplo, adesivos. Então é só você ir no site do Pinterest e usar a caixinha de busca pra pesquisar coisas como eu coloquei aí na tela pra vocês. E aparece muita coisa. É só você ir procurando. E pra você imprimir essas coisas que aparecem na tela, normalmente aparecem coisas assim. É só você clicar na foto e você irá direcionado pro site da onde veio aquela foto. E normalmente lá tem o link pra você fazer um download daquele printable. Esses outros dois sites eu encontrei eles no Pinterest. Mas às vezes você encontra tipo um post no site que é sobre coisas de estudos. Mas esses dois eu achei muitas coisas. E achei coisas assim, além de pra estudos, pra organização no seu dia a dia, na sua rotina da vida mesmo, não só nos estudos. Então eu tô recomendando pra vocês esses dois sites que estão aí na tela. Além disso, outro site que eu pesquiso muito também nessas coisas de printables é o Tumblr. O Tumblr também é uma rede social que tem uma comunidade de estudos muito grande. Então você vai achar muitas coisas de estudos lá. Só você pesquisar... Basicamente a mesma coisa que você pesquisa no Pinterest, você pode pesquisar no Tumblr também, que dá super certo. E um Tumblr em especial, que eu amo muito os arquivos dele, é o Emma Studies. E todos os links que eu tô falando aqui nesse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E ela também organiza as coisas dela por links, então fica muito mais fácil de você encontrar. Aqui vocês podem ver alguns exemplos de arquivos que ela faz. E eu recomendo muito o trabalho dela. Então, gente, basicamente são os 5 sites que eu tenho pesquisado muitas coisas pra imprimir e pra me organizar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu tô pensando na semana que vem em fazer a segunda parte dos aplicativos para estudantes, que muita gente tem me pedido. Mas esse é um vídeo que dá um pouquinho de trabalho, porque eu tenho que pesquisar os aplicativos, tenho que testar eles, saber se realmente é bom pros estudos. Então na semana que vem eu vou postar esse vídeo. Então se você quiser assistir esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações pra você não perder ele. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho